Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fischels, e nesse vídeo eu vou contar pra vocês os livros que eu pretendo ler durante o mês de março, né, que vão compor a minha tibiar desse mês. Eu tô sendo bem realista com essa tibiar, coloquei poucos livros porque agora no mês de março voltaram as minhas aulas da faculdade, eu faço faculdade de design gráfico, e normalmente a gente tem muitas atividades, muitos trabalhos pra fazer, e também tem os freelas que eu faço, enfim, eu acho que vai ser um mês, assim, bem cheio, carregado de coisas pra fazer, mas eu pretendo pelo menos conseguir ler os livros que eu vou me propor, se eu não ler também, não tem problema, vou tentar ler o máximo que eu conseguir, né, o máximo que der. Mas antes de eu começar a mostrar os livros pra vocês, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo, e também dar like no vídeo porque isso vai me ajudar muito. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho, dando like, isso ajuda demais com que o YouTube divulgue o vídeo pra mais pessoas, pra que ele apareça e seja mais recomendado no YouTube pra mais pessoas. Então, bora lá! No final do mês de fevereiro, eu comecei a ler o livro Sol da Meia-Noite, que tem a mesma história de Crepúsculo, só que contada pelo ponto de vista, né, pela perspectiva do Eduard. E é um livro bem grande, ele tem, assim, quase 800 páginas, e eu comecei a ler ele em fevereiro, eu vou continuar ele em março, então é o primeiro livro da minha tibiária, eu pretendo terminar ele em março, espero que eu consiga terminar já no comecinho do mês. Depois eu vou pegar Laços do Espírito, que é o quinto livro da série Academia de Vampiros, eu quero finalmente terminar essa série que eu tô enrolando muito tempo pra ler. É uma série que tem três tipos diferentes de vampiros, né, tem os Dampiros, tem os Morói, que são vampiros que conseguem ter alguns poderes, assim, de elementos da natureza, como fogo, água, e também tem o Espírito, que, né, tem tudo a ver com esse quinto livro aqui, que é Laços do Espírito, que é um tipo de magia, assim, super poderosa, que faz coisas bem diferentes, bem legais, e também tem os Strigoi, que são outro tipo de vampiro que são considerados os mortos-vivos mesmo, que são os vampiros meio que do mal, e aconteceu uma coisa relacionada aos Strigoi nos livros anteriores, eu tô muito curioso pra saber como que vai ser aqui, tô muito, muito, muito animado pra ler esse livro. Eu pretendo ler também A Garota dos Pesadelos, que é a continuação de Ana Vestida de Sangue, é um livro bem fininho, eu acredito que eu consigo ler tranquilamente, o primeiro livro foi uma leitura, assim, bem fluida, uma leitura bem tranquila de ler, então eu acredito que esse daqui eu também vou conseguir ler bem rapidinho, espero que ele seja tão bom quanto o primeiro. Nesse livro, o Cass, que é o nosso protagonista, ele caça fantasmas, e no primeiro livro ele tava caçando a Ana, e muitas coisas aconteceram, assim, um livro bem de terror, sabe, com cenas, assim, até meio pesadas, e eu tô bem curioso pra ler o que que vai ter nessa continuação, se realmente é uma continuação necessária, né, eu gostei muito primeiro, espero que eu goste desse daqui, acho essa capa também particularmente, assim, muito, muito linda. Pretendo ler também um livro que eu ainda não sei qual vai ser, que vai ser o livro do Catarse, né, eu tenho um projetinho no Catarse, mas pra quem não sabe, a gente tem uma leitura conjunta mensal, então se você quiser participar da nossa leitura conjunta, quiser conhecer o meu projetinho do Catarse, é só ir no link que tá ali embaixo na descrição, que é esse mesmo que tá aqui na tela, que é catarse.me.luckfishels, pra você conhecer meu projetinho e se puder me apoiar por lá. Outro que eu quero muito ler é O Labirinto do Fauno, nessa edição de capa dura maravilhosa, com esse corte colorido aqui, essa edição linda da intrínseca, eu quero muito ler, eu amei o filme quando eu vi, é um filme meio de realismo mágico, assim, uma fantasia que se passa na época da guerra, e é uma época bem sofrida, assim, pra protagonista, as coisas que acontecem são bem sofridas na vida dela, e tem essa parte mágica que eu achei maravilhosa, e tem o tal do Fauno, né, tem o labirinto, e tem missões que ele dá pra ela. Ai, gente, a história do filme é maravilhosa, eu tô muito, muito louco pra ler isso daqui, eu espero que seja tão bom quanto. A diagramação desse livro, ela é fantástica, olha só, gente, tem desenhos, tem coisas, assim, simplesmente maravilhosas, tô louco pra ler, e tô quase espirrando porque esse livro tem um cheiro bem forte. Saúde! E por fim, eu pretendo dar continuidade na série O Conjurador, do Tarim Mataro, lendo A Inquisição, que é o segundo livro da trilogia, faz alguns anos que eu li o primeiro, que foi O Aprendiz, eu não lembro, assim, tantas coisas, mas eu vou procurar alguns resumos na internet e tal, mas esse livro se passa num universo medieval, onde algumas pessoas têm uns seres, que são os demônios, que eles conseguem controlar esses demônios como se fossem pokémons, assim. Lembra um pouco os demons lá de His Dark Materials, sabe? E eu gostei muito desse universo, o autor trabalha aqui preconceito racial, que eu acho muito legal, que aqui se passa contra os anões e tal, e como que a sociedade vê esses seres de uma raça diferente, e é bem legal os debates que ele levanta aqui, e quem tá do lado dessas raças diferentes. E a gente tem o protagonista aqui, que é aquele meio clichê do herói, que é o órfão, que vai estudar numa escola de magia também, né? Pra magos relacionados a esses que conseguem conjurar e controlar esses demônios. Ah, gente, é muito legal o primeiro livro, eu gostei demais, eu tô bem empolgado pra ler o segundo. Não sei por que eu demorei tanto tempo, talvez porque a gente tem as folhas brancas aqui, não sei, pode ser. Me conta ali embaixo nos comentários o que é que vocês pretendem ler agora no mês de março, como que tá a tibia de vocês, eu quero muito saber o que é que vocês pretendem ler. Não esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais, o meu Twitter e o meu Instagram, que são arrobaluckfichels. Eu sempre tô conversando com vocês por lá, falando o que é que eu tô lendo, o que é que eu tô assistindo, né? Tendo uma interação mais pessoal, mais próxima com vocês por lá. E se você tiver interesse em comprar qualquer um desses livros ou qualquer coisa na Amazon, se você puder comprar pelo meu link que tá ali embaixo na descrição do vídeo, eu agradeço muito, 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 porque vai me ajudar demais, pois eu ganho uma pequena comissão pra cada compra que você faz na Amazon, independente de qualquer produto que seja lá, comprando pelo meu link vocês me ajudam demais. É uma forma de vocês comprarem algo pra vocês e assim patrocinarem o canal, ou seja, sem gastar nada a mais por isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que eu vejo vocês no próximo. Tchau! 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 Tchau!